Você vai cair de novo? Para o bairro, para o bairro, para o bairro. O bebê não dá, né? Bebê, não dá, bebê. Ô, Malty, dá uma nas costas do bebê, ele merece. Não, peraí que eu vou dar uma resolvida no barco aqui, gente. Eu acho que o que tá pendendo é isso aqui, ó. Ah, puta que pariu, velho! Ele não fez isso, ele vai matar todo mundo pro tubarão, velho. Oh, meu Deus!